Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O repasse aos estados e municípios do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, foi antecipado. O valor de R$ 1,25 bilhão é para garantir o pagamento do piso salarial dos professores. E outra novidade, a partir de 2017, o dinheiro vai ser repassado mensalmente. Para garantir o pagamento dos salários dos professores, o governo federal antecipou o repasse do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais de Educação, a nove estados. O valor depositado nesta terça-feira foi de R$ 1,25 bilhão. Desde 2011, esse repasse era anual e feito até abril do ano seguinte. Com a medida, o governo quer garantir o pagamento do piso nacional da categoria, que atualmente é de R$ 2.135. A partir de janeiro do ano que vem, esse repasse de recursos da União, que complementa o piso salarial dos professores, será feito mês a mês. Segundo o governo, o cronograma anterior causava transtornos aos caixas dos estados e municípios mais pobres. É mais um componente positivo que vai fazer com que os estados e municípios possam cumprir, na data da lei, o piso nacional dos professores. Muitos estados atrasam, não cumprem a determinação legal e a gente está criando um mecanismo financeiro e uma organização de repasses, mês a mês, a partir de 2017, para que ninguém possa deixar de cumprir o piso dos professores por conta de falta de repasse ou atraso no repasse por parte da União. Os recursos do Fundeb são destinados aos estados e municípios que não alcançam com a própria arrecadação o valor mínimo nacional estabelecido pela União por aluno a cada ano. Em 2016, esse valor foi estipulado em R$ 2.739,80. Em 2017, vai subir para R$ 2.875,03. E além de pagar professores, o dinheiro do Fundeb pode ser usado também pelos estados e municípios para custear programas de melhoria da educação. E o primeiro orçamento com a regra do teto para os gastos públicos foi sancionado nesta terça-feira pelo presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer sancionou o orçamento do ano que vem com vetos. Foi vetado o artigo que previa uma auditoria da dívida pública. A justificativa é que o tema não faz parte do orçamento. O presidente também vetou artigo que priorizava a conclusão de obras públicas com mais de 50% de execução finalizada. Isso porque restringe o poder de decisão do governo. Outro veto se refere à obrigação do governo de transferir em até 90 dias recursos de convênios. O presidente explicou que os repasses dependem da disponibilidade dos recursos. O orçamento de 2017 é o primeiro com a regra do teto dos gastos públicos que vai durar 20 anos no país. No ano que vem as despesas do executivo, legislativo e judiciário vão ter um limite de aumento em relação a este ano de até 7,2%, que é a previsão de inflação para 2016. Se eu assegurar o aumento de despesas ou usar o limite permitido pela PEC do teto, eu poderia até estar aumentando algumas despesas em relação à arrecadação propriamente dita. Em 2017, eu poderei ter aumento de gastos com a saúde e educação em função apenas do, vamos dizer assim, do início da contagem do prazo, da aplicação do limite do teto ao conjunto das despesas correntes. O orçamento do ano que vem ainda prevê um salário mínimo de R$ 945,80, um saldo negativo nas contas do governo federal, empresas estatais, estados e municípios de R$ 143 bilhões, um crescimento da economia de 1%, juros no fim do ano de 10,75% e uma inflação de 4,7%. E o Palácio do Planalto anunciou que vai cancelar a licitação para serviços de alimentação dos aviões da Presidência da República. Vamos falar com o repórter Ney Pereira, que traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Ney, boa noite. Boa noite, Malu. Boa noite a todos. O cancelamento da licitação foi confirmado pela Presidência da República por meio de uma nota divulgada no final da tarde de hoje. Pela manhã, o presidente Michel Temer participou de um evento em Maceió, em Alagoas, onde anunciou recursos para combater a seca no Nordeste. Ao embarcar de volta à Brasília, Michel Temer tomou conhecimento da notícia sobre a licitação para a compra de produtos para almoços, jantares e lanches em viagens nos aviões presidenciais. Segundo a nota, Michel Temer determinou o cancelamento imediato da licitação. A determinação presidencial é que este serviço também deve ter o preço reduzido em relação ao que vinha sendo praticado anteriormente. A nota destaca ainda que a mesma medida vale para todos os aviões que servem ao governo federal. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também comentou em uma rede social que o pregão eletrônico previsto para ocorrer no dia 2 de janeiro de 2017 foi cancelado por determinação do presidente da República. Eu volto com você, Manu. Ney Pereira, ao vivo do Palácio do Planalto. Muito obrigada pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.